Então tá bom, já que você pediu eu vou falar Faz tanto tempo que eu tô quieto Que parece que a minha cabeça vai estourar Espalhar pelo ar, colidir com o azar Vomitando besteiras Pra um sorriso limpar O fato é que farda a falta que eu consigo ter Que quando eu acordo as primeiras coisas que eu quero fazer É ligar pra você ou botar a TV Na distração Posso tentar esquecer Que eu vivo no que não é real Eu não sei se isso me faz mal Mas o que posso fazer Se é em você que eu vejo a luz Se é em você que eu vejo a luz E me desapego de tudo que eu já pensei O que posso fazer se isso volta a minha cabeça toda hora Inclusive agora Quem é vivo Sempre pode desaparecer Quem sabe de mim sou eu Quem sabe de você também sou eu Quem sabe de nós dois Pois não tem ninguém que vá dizer 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 Será que eu consigo ser só seu amigo? 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 O que é isso?